Música Em 1º de 1 de 2021, uma empresa contraiu uma dívida com terceiros no valor de 20 mil reais. A empresa pagou toda a dívida em 31 de 10 de 2021. Na data, a soma do principal e dos juros foi de 28 mil reais. Considerando o regime de juros simples, qual a taxa de juros mensal paga pelo empréstimo? Essa questão, ela pede a taxa de juros mensal paga pelo empréstimo, considerando o regime de juros simples. Se você assistiu as nossas aulas, você vai se lembrar que eu comentei que sempre nas questões de matemática financeira, em geral, ela vai te fornecer 3 elementos para você calcular o quarto. Então, quais foram os elementos que a questão nos forneceu? Nós temos aqui a dívida no valor de 20 mil, que é o nosso valor presente. Nós temos o número de períodos, que é o seguinte. Se nós começamos aqui em 1º de 1 de 2021, e ela foi paga em 31 de 10 de 2021, nós temos um número de períodos, ou seja, o nosso N, de 10 meses. Ela disse também que nessa data, a soma do principal e dos juros foi de 28 mil reais. A soma do principal e dos juros é o valor futuro. E a questão pede a taxa de juros mensal. Então, nós temos o valor presente, temos o valor futuro, temos o valor de N, e precisamos calcular o valor de I, que é a taxa. E no regime de juros simples, nós temos a seguinte fórmula. Valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais I, vezes N. O nosso valor futuro é de 28 mil. O valor presente é de 20 mil. 1 mais o I, é o que nós queremos saber, vezes N, que é de 10. Desenvolvendo essa equação, nós teremos o seguinte. Isso aqui é o mesmo que 1 mais 10I, certo? Então, 1 mais 10I será igual a 28 mil, dividido por 20 mil. 1 mais 10I é igual... Essa divisão aqui vai dar 1,40. 10I é igual a 1,40, menos 1. 10I é igual a 0,40. E vai ser igual a 0,40, divididos por 10, o que dá 0,04, que é igual a 4% ao mês. E assim já encontramos o gabarito na letra B. E agora eu vou mostrar para vocês como nós fazemos esse cálculo na HP 12C. Vamos começar apertando F, Clear, Reg. Para limpar os registros. 20 mil PV, que é o valor presente. 28 mil CHS, FV. E aqui tem uma particularidade. Nós vamos digitar 1N, considerando que nós temos um período de 10 meses. E vamos digitar I. Assim, nós teremos a taxa para todo o período. Depois, nós vamos digitar 10. E por fim, o sinal de divisão para encontrar a taxa mensal. E por que nós podemos fazer dessa maneira? Porque no juros simples, as taxas proporcionais são equivalentes. Por exemplo, se eu tenho uma taxa anual, eu posso simplesmente dividir por 12 para encontrar a taxa mensal. Ou seja, se eu tenho uma taxa de 12% ao ano, dividindo por 12, eu terei uma taxa de 1% ao mês. Isso no regime de juros simples, porque as taxas proporcionais são equivalentes. Então, se nós temos uma taxa para um período de 10 meses, eu posso simplesmente dividir por 10 para encontrar a taxa mensal. Ok? Então, nós vamos aqui primeiro encontrar a taxa para todo o período de 10 meses. Vamos apertar I para encontrar o valor dessa taxa. Vamos digitar 10, que é o número de meses, e o sinal de divisão. Então, F, Clear, Reg, 20.000, PV, 28.000, CHS, FV, 1, N, e chegando aqui, há uma taxa de 40%, que é a taxa para todo o período, 10, que é o número de meses, e o sinal de divisão. Vamos chegar a uma taxa de 4% ao mês. confirmando o gabarito na letra B. e. Tchau, 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 tchau.